Eu vim no galpão errado, gente. Eita, vai explodir, olha. Tô te falando, pô. Caraca, olha. Eu vim no galpão errado, gente. Porque você não tá vendo aqui a situação que tá aqui no avião, pô. Olha, vai acontecer uma explosão, ó. Eita, pega. Olha, 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 que bonito, mano. Você é louco. Eita, lasqueira. Tá, pega, mano. Eita, olha lá o outro. Era você que tava. Você viu isso aí, véi? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá que ela vai, véi. Que isso? Caraca, gente. Olha lá, olha lá, eu também tô gravando aqui, pô. Eu gravei a hora que eu bati aqui no celular. Você acredita que eu tô correndo pro galpão errado? O outro galpão? Meu Deus do céu. Tá tudo pronto logo. Você viu isso? Bora voar, bora voar. Não, não vou não. Não vou nada. Pra sair, vocês não estão nem...